O motivo que trouxe Dayana à academia é o mesmo que faz esses espaços lotarem em todo o Brasil, a perda de peso. O que você percebeu de mudança após começar as atividades? Perda de peso, melhor condicionamento físico, minha autoestima. O que não é comum, mas se tornou uma possibilidade, é as pessoas procurarem a academia para ganhar massa e peso. É o que aconteceu com o Diego. Em menos de dois anos eu já engordei mais de 15 quilos, conforme o exercício. Ele tem o que se chama de metabolismo acelerado. Perde peso com facilidade e Dayana o metabolismo lento. Por isso, tem dificuldades em perder as gordurinhas. O personal trainer Anderson explica que para cada tipo de metabolismo, existe um tipo de exercício indicado para garantir o resultado. Para que você possa acelerar essa queima de gordura através de exercícios aeróbicos, como corrida, bicicletas, até mesmo natação, exercícios mais completos. E aí isso faz com que o seu gasto calórico seja mais acelerado, queime mais calorias durante o exercício e possa ter um resultado desejado. E preste atenção, para quem quer perder peso, fazer apenas musculação não é o ideal. Não é muito indicado fazer focar o treinamento somente em musculação, em treinamento anaeróbico. Até porque o fato de o gasto calórico é baixo e consequentemente seria somente pós treino que teria um aumento desse gasto. Então durante o exercício, o ideal seria você fazer mais focar no aeróbico, vai ter mais queima. Agora para quem tem o metabolismo acelerado, como é o caso de Diego, o indicado é a musculação. A pessoa que tem o metabolismo acelerado não é muito recomendável a atividade aeróbica, porque vai fazer com que essa metade acelere mais ainda. Então fazer anaeróbicos que são resistidos, musculação, algo que vai fazer com que você tenha mais impacto muscular. E fazer com que você tenha melhora da sua taxa metabólica de basal. E não se assuste ao ver a balança dar um salto após algum tempo praticando musculação. Até porque gordura pesa e massa muscular músculo também tem peso. Então às vezes as pessoas tem uma dúvida que está malhando e está ganhando peso e na verdade fica preocupado. Só que o que você está ganhando é um aumento de massa muscular. Isso faz com que o seu peso aumente, porém diminua o seu percentual de gordura. Isso faz com que tem um ganho de massa muscular grande e até uma definição maior. Antes de começarem a frequentar a academia, os dois procuraram a nutricionista e perceberam que a atividade física deveria vir acompanhada de boa alimentação. Diego chegava a comer frituras para engordar e Dayana pulava algumas refeições. Eu comecei a ingerir mais proteínas, para o aumento de massa também, carboidrato também, mais na parte do meio dia, por aí bastante carboidrato para a energia. Mudei geral, vamos ver. Menos doce, menos refri, tudo muito mais saudável agora e comer com certeza mais vezes ao dia. Antes eu nem almoçava às vezes, só e mandava direto, só besteira. Diego está na academia há dois anos, Dayana há dois meses, mas logo nas primeiras semanas perceberam grandes melhoras. Melhorou e tudo, melhorou. Peguei mais resistência, peguei mais resistência até a doenças vulneráveis. Aí o cara aumenta mais a saúde também, né? Por causa de descanso também, fiquei mais relaxado, para dormir, tudo, melhorou em tudo. Mais confortável em fazer as coisas também. Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Qualidade de saúde mesmo também. Não só pela estética também, né? Mudei bastante, já. Deu até uma emagrecida, fiquei bem feliz. Que eles pratiquem exercício e mudem a alimentação, é muito importante.